E, Rodrigo, e como é que eu vou fazer o diagnóstico, então, da pré-excitação ventricular? Tem um critério diagnóstico? Porque, assim, já me complicou, porque eu entendi que tem o manifesto, mas e o oculto? Como é que eu vou fazer? Então, existe um critério diagnóstico que dá pra gente englobar todas essas ou não? É, o diagnóstico de pré-excitação, ele é eletrocardiográfico, eu te diria, né? Se você tiver um paciente que não tem nenhum sintoma e tem um eletro com aqueles quatro critérios que a gente falou, recapitulando, PR curto, onda delta, QRS largo e alteração secundária da replorização, ele tem, por definição, um padrão eletrocardiográfico de Wolf-Parkinson-White. Esse é o nome que a gente dá, né? Se esse paciente tem sintomas e os sintomas podem ser palpitações ou síncopes, basicamente, ele muda o diagnóstico, ele perde o padrão e vira síndrome de Wolf-Parkinson-White, tá? Legal. É assim que a gente chama, tá? Então, o diagnóstico clínico, eletro mais sintomas, síndrome, só eletro, padrão eletrocardiográfico, tá? E aí, óbvio, se ele fica naquela, aquele que chama de Wolf-Parkinson-White inaparente, né? Ou seja, ele não preencheu 100% dos critérios, você fica na dúvida, você tem que tentar esclarecer a sua dúvida pra fechar o diagnóstico, tá? E a gente pode fazer alguns exames pra tentar refinar e ver se, olha, será que aquele padrão de fato é um padrão? De fato, ele preenche o resto dos critérios nesses outros exames aqui? Ou não? Ou ele realmente era um falso positivo? Então, tudo parte por um método gráfico de diagnóstico, eletrocardiograma, pra você fechar esse diagnóstico, tá? Beleza. Bom, então, a gente não tem um critério muito bem estabelecido, essa questão. Histórico familiar é relevante? Perguntar se alguém que tá em família também tem um histórico de morte súbita? É, existe uma associação positiva de quem tem Wolf-Parkinson-White na família, pra familiares de primeiro grau, tem uma incidência maior do que a população geral. Mas a gente não identifica um padrão de herança autossômica, tipo autossômica dominante ou autossômica recessiva, pra pacientes com Wolf-Parkinson-White. Então, se você tem, ou se alguém da sua família tem, a chance do filho dessa pessoa ter, não é uma chance tão absurda, não é, por exemplo, que nem uma miocardipatia hipertrófica, que a gente detecta um gene responsável, que tem um padrão, na maioria das vezes, de herança autossômica dominante. Então, tem uma chance aí de até 75% da prole ter. Pro cenário atual aqui de Wolf-Parkinson-White, é uma associação positiva, e ela vem mais como uma epidemiologia positiva em familiares de primeiro grau, do que, de fato, uma herança mendeliana. Sensacional, porque isso é uma pergunta frequente, que os pacientes também perguntam. Eu vou passar isso pros meus filhos, né? Eles também têm esse risco, precisa fazer alguma coisa? A não ser que ele tenha essas doenças que a gente comentou, né? Ele tem um, eventualmente, tem um Epstein, Epstein tá associado à mutação no cromossomo 11, tem uma associação de teratogenia de mãe, com o uso de carbonato de lítio na gestação, somente a chance de Epstein. E também doenças como PRKG2, POMP, POMP tem uma herança autossômica doente, Danone é uma herança ligada ao X. Então, se você tem uma doença genética nesse cenário, tudo bem. Mas se você tem um Wolf isolado, né? Sem cardiopatia associada, que é grossa a maioria das vezes, aí a gente tem esse cenário. Boa, legal. Boa, legal.